Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje o nosso assunto é cinética. A cinética é a que estuda a velocidade das reações químicas. Então a gente vai ver aí uma sequência de experimentos de alguns fatores que influenciam na velocidade de uma reação química. Então algumas reações químicas são muito rápidas, como por exemplo a explosão do TNT, da dinamite. E algumas reações, como a formação de ferrugem, é uma reação bastante lenta. Então existem alguns fatores, como temperatura, superfície de contato, concentração de reagentes, uso de catalisador, uso de inibidor, que alteram a velocidade de uma reação. Então a temperatura a gente pode citar o uso da geladeira para não estragar os alimentos, a temperatura baixa evita essa deterioração dos alimentos. A superfície de contato, quando você vai fazer uma fogueirinha, por exemplo, é melhor você usar os gravetos empilhados do que todo grudadinho um ou outro. A reação é mais rápida. Concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser a velocidade da reação. Então, o catalisador é uma substância química que ela não é consumida durante o processo, mas ela acelera a velocidade da reação. E o inibidor, ele faz o contrário do catalisador, ele diminui a velocidade da reação. Então vamos dar uma olhadinha e depois tem alguns exercícios para a gente fazer. Esse experimento, a gente vai verificar como que a temperatura influencia na velocidade da reação. Então, aqui nós temos água quente, água na temperatura ambiente, água fria e nós vamos usar um efervescente como um antiácido que a gente compra na farmácia. Então, nós vamos colocar um pedacinho em cada e vamos observar a velocidade da reação pela liberação de bolhas. Então, aqui ó, o primeiro já tem bem poucas bolhas, o segundo que é a temperatura ambiente ainda tem um pouquinho e na água fria, você vê que o comprimido, ele praticamente ainda não se dissolveu. Então, a temperatura maior, a velocidade da reação foi muito mais rápida do que na temperatura menor, certo? Nesse experimento, a gente vai ver a interferência da superfície de contato na velocidade de uma reação química. Aqui a gente tem dois copos com água na temperatura ambiente e aqui um comprimido efervescente inteiro e aqui ele tá picado, tá? Então, ó, a gente vê que o comprimido que tava picado, a reação praticamente já acabou. E aqui o comprimido inteiro, ele ainda continua reagindo, porque a superfície de contato com a água é menor. Bom, esse experimento é pra gente verificar como que a concentração influencia na velocidade de uma reação. Então, aqui nós temos solução de sulfato de cobre, aqui uma solução mais diluída, aqui ela tá mais concentrada. Você pode observar pela cor. E nós temos aqui dois clips que eu amarrei num barbante e vou deixar dentro da solução por alguns segundos. Depois de algum tempo de reação, então, nós vamos tirar o clip daqui de dentro e nós vamos observar a diferença na coloração dele. Então, a gente vai ver que a diferença na coloração tá relacionada com a deposição do cobre. Ó, esse aqui, ele ficou mais avermelhado porque a solução é mais concentrada em cobre. E aqui, menos avermelhado, ele ficou escuro, na verdade, porque a concentração de cobre é baixa. Nesse experimento, a gente vai ver como que a ação de um catalisador pode modificar a velocidade de uma reação. Então, a gente tem aqui a água oxigenada, cujo princípio ativo é o peróxido de hidrogênio, que a gente compra em farmácia comum. E a gente sabe que a água oxigenada, ela é decomposta pela ação da luz. Mas é uma reação lenta. Agora, quando a gente coloca um catalisador, a gente observa que a reação, ela é um pouquinho mais rápida. Então, você percebe a formação de bolhas, tá? Muito mais intensa do que na reação sem o dióxido de manganês, sem o catalisador. A decomposição da água oxigenada libera gás oxigênio. Por isso, essa formação tão intensa de bolhas. Nesse experimento, a gente vai ver a ação de um inibidor, que é uma substância usada para diminuir a velocidade da reação. Então, aqui o nosso inibidor é a vitamina C que tem no limão. Então, essa maçã aqui, eu passei limão e nesse outro pedacinho eu não passei. Então, o lugar que eu não passei fica mais escuro, oxida mais rápido e onde eu passei, ela ainda continua clarinha. Por isso que a gente usa a vitamina C da laranja ou do limão para fazer salada de fruta, porque ele evita o escurecimento, a oxidação das frutas. Então, veja, esse exercício a gente tem que relacionar o que foi descrito na coluna 1 com a influência da velocidade na coluna 2. Então, a queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando. Então, aqui, se está ventando, aumenta a concentração de O2. Queimar significa reagir com O2. Então, C1. Conservação dos alimentos no refrigerador. Aqui, a velocidade da reação, ela vai diminuir porque você está diminuindo a temperatura. Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. Então, você tem uma enzima lá no sangue que ela vai ajudar na decomposição da água oxigenada, vai liberar oxigênio e essa enzima atua como um catalisador. E é esse oxigênio que vai ajudar ali na cicatrização do ferimento. Lascas de madeiras queimando mais rapidamente do que uma tora. Então, as lascas são vários pedacinhos pequenos. A tora é um pedaço grande inteiro de madeira. Então, aqui é a superfície de contato. Considera os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens abaixo. Então, toda a reação é produzida por colisões, mas nem toda a colisão gera uma reação. Isso aqui é verdade, tá? Porque a colisão tem que ser efetiva, né? Se não for uma colisão efetiva, não tem reação. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação? Então, isso aqui é verdade, ó. Toda colisão com orientação adequada produz uma reação. Isso aqui é falso. Por quê? A orientação pode ser adequada, mas se ela não tiver uma energia suficiente, se a colisão não tiver energia suficiente, a reação não acontece. Quatro. A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia da reação. Não. Isso aqui é denominado energia de ativação, tá? Cinco. A diferença energética entre produtos e reagentes é denominada energia de ativação. Não, gente. Vai lá na termoquímica. Essa chama energia... É delta H, né? É entalpia. Então, a diferença entre produtos e reagentes é denominada entalpia. Então, isso aqui é falso. Então, seja a decomposição da água oxigenada. Então, aqui, ó. Água oxigenada vai produzir água e gás oxigênio. Em dois minutos, observa-se uma perda de 3,4 gramas de água oxigenada. Quer dizer, 3,4 gramas estão se decompondo, tá? Qual a velocidade média dessa reação em relação ao gás oxigênio? Então, aqui já está balanceado. Dois mols de água oxigenada produz um mol de gás oxigênio. Lembra? Cada mol é 34 gramas. Você tem dois mols, dois vezes 34, vai produzir um mol de O2. Se são 3,4 gramas, vamos descobrir quantos mols tem aqui. Então, dá 0,050 mol. Isso em dois minutos, porque ele fala lá, ó, que é para cada dois minutos. Então, em um minuto vai ter X. Então, fazendo isso aqui, ó, eu vou dividir 0,050 por 2, dá 0,025 mol por minuto. A concentração A expressa em mol por litro de uma substância A, que em meio homogêneo, reage com outra B, segundo a equação, varia com o tempo segundo a lei. E aqui o tempo, ó, medido em horas. Qual a velocidade média dessa reação entre os instantes? Uma hora e duas horas. Então, vamos calcular a concentração de A em um instante, uma hora. Então, 5 menos 0,2 vezes 1, menos 0,1 vezes 1 ao quadrado. Aqui vai dar 4,7 mol por litro. Aí, vamos calcular a concentração de A para duas horas. Então, 5 menos 0,2 vezes 2, menos 0,1 vezes 2 ao quadrado, vai dar 4,2 mol por litro. Então, para você calcular a velocidade, você tem que fazer a variação das concentrações aí no tempo. Então, você vai fazer lá a concentração maior menos a concentração menor, dividido pelo tempo. Quanto tempo que é? 2 menos 1, certo? Então, aqui vai dar 0,5 mol por litro por hora, certo? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe o seu like, inscreva-se no canal. E lá no YouTube tem um sininho que você pode ativar para receber as notificações das aulas, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!